Ao entrar na casa, a cena chocante. O menino de 3 anos que tem paralisia cerebral, desacordado. A sonda e o aparelho de oxigênio estavam desligados. Do lado de fora da casa, a mãe do menino estava transtornada e assumiu que desligou os aparelhos que forneciam alimentação e oxigênio para o filho. Aí você tirou o oxigênio da criança? Tirei. Mas o médico não disse que ele tinha que tirar o oxigênio? Eu tô comendo o seu b****, médico ou doutora? A casa em que a mulher vivia com dois dos oito filhos era monitorada por conta de uma denúncia de tráfico de drogas. Ao chegar ali no local, nós encontramos vários usuários sob forte efeito das drogas. Estavam todos alucinados, inclusive a mãe da criança. E ao adentrar o imóvel, encontramos a criança desfalecida sob o sofá. Ao lado dela, uma máquina de oxigênio e uma sonda de alimentação. E as duas desligadas. E não sabemos precisar há quanto tempo esses aparelhos estavam desligados e a criança sem os devidos cuidados. O socorro rápido da equipe da Força Tática do 7º Batalhão foi crucial para evitar a morte do menino. Agora, ele e a irmã de cinco anos serão acompanhados pelo Conselho Tutelar e Assistência Social. Esta observação agora é pela responsabilidade da UPA-Brasicom e também das assistentes sociais lá do abrigo. Que é que quando chegaram, a criança estava com a glicemia muito baixa. Se não fosse acolhida naquele momento, não estaria mais com vida. Segundo a polícia, as crianças viviam em situação de risco. Num ambiente totalmente insalubre, sujo mesmo. E assim, aterradora a situação ali. A mulher foi presa por tráfico de drogas e pode responder por crimes previstos na lei de proteção à criança e ao adolescente.